Após notar que algo de muito estranho está acontecendo entre Carminha e Nina, Jorginho vai até o quarto de Nina e exige uma explicação do motivo da mãe estar se comportando bem, sempre diante dela. O mocinho pergunta se Nina está manipulando Carminha e se essa nova Carminha faz parte da vingança dela. Nina pede para ele não se meter. Para ficar atualizado sempre que sair um vídeo novo, clique no botão de gostei e aproveite para se inscrever no canal. Sem mais enrolação, vamos ao resumo semanal de 17 a 21 de fevereiro da novela Avenida Brasil. Segunda-feira Jorginho pergunta se Nina está chantageando Carminha. Ela diz que apenas está querendo que Carminha se torne uma pessoa melhor, corrigindo as coisas que ele sempre criticou na mãe. O rapaz diz que os fins não justificam os meios. Tufão leu um livro de alta ajuda e diz a Carminha que a crise que ela teve serve para reorganizar os valores e é uma ótima oportunidade para crescer. Janaína comenta que agora está rica por conta do aumento de salário. E Zezé avisa que esmola demais, o pobre desconfia. Ivana sai para almoçar com Max e avisa que Carminha convenceu a família a não investir em sua agência de propaganda. Cadinho se esconde das três mulheres em seu escritório. Irã admite para Monalisa que gosta de Débora. Silas comenta o ódio de Carminha por Nina. E Muricy diz que irá descobrir o que Nina está apontando. Max pergunta a Nina porque ela obrigou Carminha a voltar atrás na decisão de investir em sua agência de propaganda. Nina joga uma sacola de dinheiro no moço. Enquanto isso, Carminha pede a Deus que Nina morra de câncer ou infarto. Muricy, que está descendo a escada, ouve Carminha suplicando a Deus que manda a desgraçada para o quinto dos infernos. Nina obriga novamente Carminha a cozinhar. Tufão aparece e viu que a mulher cozinhou. Depois, Nina exige 800 mil reais de Carminha. Jorginho procura Lucinda e comenta sobre o que está acontecendo na mansão. Ele pergunta o que deve fazer, pois tem medo de que Nina possa fazer algo com Carminha. Para se livrar de Nina, Carminha a manda ir até Niterói para fazer compras no mercado. Jorginho pressiona Nina para saber a verdade sobre o passado, mas ela não cede. Leandro marca um encontro com Bérbile. Carminha aproveita a ausência de Tufão e foge da mansão. Alexia propõe a Cadinho que ele crie uma escala para ficar com as três mulheres. Max leva Nina à força para seu barco. Todos na mansão estranham a demora de Nina. Adalto se oferece para fazer o almoço. Nina diz a Max que Carminha lhe prometeu muito dinheiro e promete que dará a ele toda a quantia. Terça-feira, 18 de fevereiro. Nina tenta convencer Max de que Carminha o engana. Jorginho procura Bethânia para saber mais sobre o passado de Nina. Zezé conta para Tufão que ajudou Carminha a sair da mansão. Alexia propõe a Verônica e Noêmia que revezem seu tempo com Cadinho. Carminha invade o quarto de Begônia. Darkson vê Lelec e Muricy juntos. Monalisa conversa com Dolores e Bérbile sobre a possibilidade de se mudar para a Zona Sul. Bérbile provoca Olenck e Silas ao falar de Monalisa. Alexia e Cadinho ficam juntos. Quarta-feira, 19 de fevereiro. Jorginho pressiona Anilo e descobre que Lucinda se relacionou com Santiago. Leandro provoca Suelen. Darkson repreende Silas por tratar Olenck como dona de casa. Leleco implora que Darkson não conte para Tessália sobre sua traição com Muricy. Noêmia e Verônica decidem aceitar a proposta de Alexia. Jorginho cuida de Picolé e descobre novas informações sobre Santiago. Carminha chama Nina ao seu quarto. Alexia, Noêmia e Verônica estabelecem suas regras para dividir Cadinho. Jorginho chega ao Hospital de Bonecas de Santiago. Quinta-feira, 20 de fevereiro. Jorginho não consegue nenhuma informação com Santiago. Tufão tenta descobrir com Herculano onde Carminha esteve. Jorginho segue Santiago e descobre onde ele mora. Santiago avisa Lucinda que foi visitado por Jorginho. Suelen exige que Rony se empenhe para conseguir uma boa oportunidade de futebol profissional. Olenck tenta defender Monalisa na reunião da diretoria do Divino. Rony tenta se aproximar de Leandro. Suelen teme que o marido não consiga uma vaga para um time de primeira divisão. Olenck discute com Silas por causa de Monalisa. Suelen repreende Rony por ter pedido um pênalti no jogo. Max não atende o telefonema de Carminha. Olenca pede perdão a Monalisa. Alexia apressa Cadinho para cumprir o horário estipulado no contrato com Verônica. Tomás e Débora criticam Noêmia por aceitar dividir o marido. Carminha perde a paciência ao ver que Max não atende seus telefonemas. Jorginho entra na casa de Santiago. Sexta-feira, 21 de fevereiro. Max confere seu telefone e vê diversas chamadas não atendidas de Carminha. Lelé comanda testar aí ao baile do Charme com Darkson. Rony reclama ao ver Leandro dançando com Berville. Adalto se enfurece com as insinuações de Darkson sobre Muricy. Darkson beija Tessalha e se declara para ela. Leleco recebe Muricy em sua casa. Suelen, Rony e Leandro dançam juntos. Leleco esconde Muricy embaixo da cama e faz uma declaração de amor para Tessalha. Verônica se recusa a aceitar Monalisa como sua vizinha. Cadinho chega atrasado na casa de Noêmia e reclama do café da manhã. Olenca termina com Silas. Jorginho procura Lucinda. Carminha foge de casa e Nina vai atrás dela.